Clamamos a Ti, Senhor. Grande e maravilhoso Deus, viemos neste dia apresentar a Ti nosso clamor, gritar do fundo da nossa alma, pedindo Seu socorro e auxílio. Muitos de nós, Pai, Seus filhos e filhas, o buscamos de todo o coração neste momento. Na sua palavra em 2 Cronicas, capítulo 20, versículo 9 diz, Se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, nos apresentaremos diante de vós neste templo, pois vosso nome é nele invocado, e clamaremos a voz do fundo da nossa angústia. Então, havereis de nos ouvir e salvar. Muitos de nós, Senhor, estamos vivendo situações terríveis, mas clamamos hoje, como Josafá, nesta passagem, pedindo a Ti misericórdia de nossas vidas. Somos uma grande família e juntos clamamos a Ti, para que venha em nosso socorro. Clamamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Passamos por situações que fugiram do nosso controle, sobre as quais somos impotentes. Apresentamos perante o Seu trono de glória todas as nossas aflições. Socorre-nos, Pai, resgata-nos. Não queremos montar qualquer estratégia sozinhos. Agimos como Josafá no dia de hoje, que antes de tomar qualquer decisão, clamou a Ti. Tu conheces a cada um de nós, muito mais que nós mesmos. O Senhor conhece profundamente o que cada um de nós está vivendo. Traições, divórcio, problemas financeiros, emocionais, espirituais, dentre vários outros. Sabemos que as suas estratégias são eficazes para vencermos qualquer batalha. E que qualquer problema é pequeno perante os seus olhos. Sabemos que nos ouve e que nos salvará dessas situações que assolam a nossa vida. Pois somente a Tua intervenção poderá nos livrar dessas tribulações terríveis. O Senhor é nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos e aquele que vence todas as batalhas. O Senhor virá nos socorrer. Esperamos em Ti, Pai, confiando na Sua intervenção na vida de cada um de nós. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Compartilhe esta oração para edificar mais vidas. Meu nome é Vinícius Leandro e esta é mais uma oração da série Intimidade com o Pai. Inscreva-se no canal e acione o sininho para notificações de novos vídeos e orações. Deus te abençoe.